No trabalho de consultoria ou de prestação de serviço, a amostragem de solo é o ponto mais importante do processo de levantamento de informações. As regiões de amostragem são definidas com a equipe da fazenda, baseado no histórico da propriedade, nas imagens aéreas e nos mapas de produtividade. Nós somos a Farms Consultoria, consultoria baseado em ciência.